A maioria de nós busca o socorro de Deus quando está sofrendo. Na igreja você ouve falar que Jesus veio trazer vida com abundância. E é verdade, foi o que Ele mesmo prometeu. E é claro que não dá para pensar em vida com abundância se você está doente, com problemas financeiros, infeliz no casamento. A Bíblia afirma que é dom de Deus que o homem desfrute do melhor desta terra. Mas o que seria o melhor? O casamento perfeito? O carro do ano? Viagens pelo mundo? A mansão? A casa na praia? Tudo isso é muito bom e nós temos direito a ter uma vida completa. Mas não se esqueça de que tudo passa. O vigor da juventude? A satisfação quando acontece uma realização? O prazer em desfrutar de uma vida confortável? Na vida nos preparamos para todas as coisas importantes. Mas tudo passa. Tanto os finais felizes quanto os tristes. O dia mais planejado da vida de um casal e várias famílias envolvidas. Tornou-se luto. O helicóptero acabou de cair aqui. Eles estavam a caminho do local onde aconteceria a cerimônia de um casamento. Na hora do casamento, o helicóptero caiu a apenas dois quilômetros do local da cerimônia. Além do falecimento da noiva, estavam também no helicóptero o irmão dela, a fotógrafa, grávida de cinco meses e o piloto. Se nos dedicamos tanto em lutar por coisas passageiras nesta terra, imagine o quanto devemos lutar pela maior de todas as bênçãos. A salvação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, então supomos que o que Deus tem para os que o amam é muito maior e melhor do que qualquer coisa existente nesta terra.